Eeei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Olha aqui, minha dupla. Gente, isso aqui não pode ver uma câmera. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada do canal, né, Maria? Pra não poder perder nada, tem que se inscrever logo, não é? Já se inscreve, que aí você fica por dentro de todas as novidades. Hoje estamos... Que dia que é hoje? Quinta, né, Maria? Quinta! Quinta-feira! Estamos indo no shopping e eu vou fazer um exame de sangue. Aproveitando que eu tô aqui em Campinas, gente, eu já aproveito pra fazer várias coisas, entendeu? Inclusive fazer meus exames que eu preciso, entendeu? Exame de sangue e vou fazer meu ultrassom também do meu nódulo que eu tenho na tireoide. E vamos ver se tá tudo bem por aqui, sabe? Tudo bem com esse corpo, com esse organismo. Vou ver se é uma arte unicologista. Então quando eu tô aqui eu aproveito pra fazer as coisas que é ir no México, entendeu? Eu vou lá em Belém também, mas como eu sou daqui eu me sinto mais confortável aqui, entendeu? Você fica a vida toda passando num médico, sabe? Aí você muda de cidade, você quer voltar e passar no seu médico. Meu médico de cabeça e pescoço mesmo, gente, eu não troco ele por nada. Ninguém, ninguém. Todo ano eu venho e continuo indo lá no Dr. Flávio porque ele é maravilhoso. Ele é super atencioso, ele me atende já fazem mais de 10 anos, gente. Desde 2010 ele me atende. Desde 2010. Então já fazem 10 anos que ele me atende. Então não sai de lá de jeito nenhum. Quem mais é assim também? Eu sou assim. Mas é isso, gente. Bora lá que o dia tá só começando, eu vou almoçar. E a gente vai no shopping, né, Maria? Vai no shopping pra tentar tirar sangue. Cheguei aqui na cozinha da Dona Marizélia. Cozinha que tem comida toda hora, gente. Qualquer hora que você chegar nessa casa tem comida, ó. Almôndega que a vó fez hoje. Arroz. O que que é esse? Mandioca? Mandioca e feijão. Esse é o cardápio do dia, tá? Todo dia tem comida nessa casa, né, Maria? Mandioca, arroz, feijão. Mandioca e almôndega. Todo dia tem comida boa, né? Então vamos almoçar. Eu ia fazer meu exame. Ó quem tá aqui, de novo. Tudo bom? Eu ia fazer meu exame e ia. Só que o exame era de jejum e eu almocei. Alesada. Minha mãe que me lembrou. E aí eu vou ter que fazer só amanhã. Então amanhã eu acordo e vou fazer o exame. Mas nós vamos no shopping do mesmo jeito. Porque senão aquele ser humano ali, ó. Vai ter um treco, entendeu? Porque nós falamos que não ia mais. Ela quase endoidou do coração. Enfim, mas nós vamos no shopping mesmo assim, então, tá? Aí amanhã eu vou lá fazer meu exame. Sem comer. Jejum. Que eu achei que podia fazer sem jejum. Chegamos no shopping. Agora eu vou passar em algumas lojas de sapato pra ver se eu consigo gravar para vocês. Vou ver quais eu consigo. Ó. Já tá com sorvete na mão. Cuidado, vai cair. Eu vou derramar. Gente, ela come um sandoz sozinha. Eu tô chocada. Chocada. Eu nem peguei doce. Falo pra vocês que eu só quero doce. Ó, vai derrubar. Só falo pra vocês que eu quero doce. Só quando eu tô na... Na TPM. Agora ela e minha mãe não. Elas são as loucas do chocolate. As loucas do doce. Elas são o tempo todo. Se você é a louca do doce. Se você é a louca do chocolate. Ela vai derrubar. Você vai derrubar. Vai derrubar. Vai derrubar. Vai derrubar. Cuidado, cuidado, cuidado. Pronto, gente. Tô bem animada. Consegui fazer vários agendamentos para gravação de sapatos amanhã aqui no Dom Pedro. No Shopping daqui em Campinas. Vou conseguir gravar vários sapatinhos. Agora a gente tá aqui no Big. Que era o Walmart, né? A gente continua falando Walmart. Mas não é mais Walmart. É Big. Mudou. Mudou o nome. E aí a gente agora vai comprar o que mesmo, mãe? O que nós vamos comprar? Nem lembro. Ai, gente. Queria falar uma coisa pra vocês. Suco, banana. Suco, banana. Não sei o que mais. Pipoca, parece. Enfim. Só. Só isto. Só isto mesmo. E pão. E pronto. E pronto. Tô aqui na Corelo, gente. E tá de liquida. Aí eu pedi pra experimentar três sandálias. Que estão por R$99. Inclusive, vou gravar aqui na Corelo. Não sei o dia certinho ainda. Mas já falei com eles. Eles já toparam. A gente só precisa marcar uma data, tá? E eu gostaria de dizer que a coleção está linda, tá? Tá maravilhosa. Já tá tudo aqui na minha frente. Ainda tem coisa pra chegar ainda. Vou mostrar pra vocês. Se ela achar meu número, eu vou provar. Já estamos em casa novamente. Estamos não, né, gente? Estou. Minha mãe já foi pra casa dela. A Maria também. Seu janela aqui tá fechada. Sei como que a menina conseguiu fechar essa janela. Porque essa janela só fica aberta. E já comi um pãozinho. Não posso comer muito. Porque eu preciso fazer um jejum, né? Porque amanhã eu tenho que fazer exame de sangue. Então vou fazer um jejum. Pra amanhã fazer exame. Já tomei injeção. Porque eu tô ruim de gripe. Falei pra vocês, né? Então eu já aproveitei. Já tomei uma injeção. Meu amor. Porque eu sou dessas. E eu já não tô boa. O que que eu faço? Vou lá e tomo uma injeção logo. Fica enrolando, não. Já tomo injeção. Já resolve o problema na raiz. Entendeu? Consegui dar uma arrumada no quarto. Assim, né? Aqui a minha roupa de amanhã tá aqui. Mas olha isso, gente. Tirei todas as caixas que estavam aqui. A moça veio fazer faxina aqui na minha avó. Deu uma agilizada real oficial. Aí agora eu tô preparando minha roupa de amanhã. Porque amanhã eu vou fazer meu exame de sangue. Aí semana que vem eu vou fazer meu ultrassom da tireoide. Porque eu tenho um nódulo na tireoide. Pra quem não sabe. Eu não tenho nenhum problema de tireoide, gente. Eu tenho somente um nódulo bem pequenininho na tireoide. E aí eu monitoro ele já desde 2010. Então eu tenho que ficar monitorando ele. Aí terça-feira que eu vou fazer o ultrassom. Não vou precisar fazer biópsia. Até porque meu médico falou que a gente já... Ele vai dar uma olhada no ultrassom. Se o ultrassom tiver tudo ok, não vai precisar fazer biópsia. Então é isso. Já é sexta-feira. Estou aqui pronta para tirar todo o sangue do meu corpo. Né, mãe? Eu não venho sozinha tirar sangue, não, gente. Eu só venho acompanhada. Brincadeira. Lá em Belém eu tenho que ir sozinha. Mas já estou sexta-feira. Já estou aqui com a minha senha. Apareceu meu nome ali. Eu vou tirar sangue de tudo quanto é coisa que eu imaginava. Vamos ver como está esse colesterol. Né, gente? Venho no colesterol. Porque o colesterol não sente. Tá? E aí vamos ver como vai estar. Se vai estar melhor ou se vai estar pior. Acho que vai estar melhor, né, gente? Espero. Mas não fiz nada diferente. Fiz só uma dieta básica, rápida. Depois não vai nada diferente. Mas é isso. Bora lá fazer esse exame tudo. Atirei sangue, né, mãe? Já. Já fiz amizade, mãe? Não desmanhou, não chorou. Já fiz amizade? Já fiz amizade. Minha mãe fala que eu converso mais com ele da cobra. Pratica algum jeito. O pai não falava, né? Meu pai não conversava. Só assistia isso. É, minhas tias tudo conversam mais com ele da cobra. Eu converso mesmo. Aí agora vou comer, porque eu fiquei horas sem comer lá. Tem bolachinha, tem cafezinho. Estou aqui no Francesc. Esse foi o laboratório que eu escolhi dessa vez. Que daqui nós vamos pro Salão de Beleza. Entendeu? Aí eu já vim que aqui é mais perto do Salão. Acho que é mais perto, né? Eu acho que sim. É, já tá no caminho. Gente, acabei de chegar aqui no Rara Beleza Cachos pra cuidar do meu cabelo. Amo vir aqui, saudades. Podia ter um lá em Belém, né, gente? Todo mundo me pede aonde que eu faço meu cabelo, onde que eu compro meu creme. É tudo aqui, ó. Vou deixar o arroba aí pra vocês. Pra vocês conhecerem. Eles vendem, entregam pelos correios. Tudo bonitinho, tá? Ó. E hoje eu vou cuidar do Rara. E hoje eu vou cuidar do Rara Beleza. Pronto, gente. Já estou pronta. Hoje eu fizemos um penteadinho, porque eu tenho várias gravações. Então eu aproveitei pra fazer um penteado, porque eu vou ficar o dia inteiro gravando vídeo de sapato pra vocês hoje. Vocês me amem. Vocês me amem. Porque hoje eu vou gravar em quatro lojas. Vou tentar gravar oito vídeos ou mais. Será que eu consigo? Se não, eu falto outro dia pra gravar o resto, entendeu? Mas eu tô com meu cabelinho pronto aqui do Rara Beleza. E agora partiu para os compromissos do dia. Acabamos de chegar no shopping para as minhas gravações. Olha, minha mãe veio de cameraman. Né? E a gente vai gravar aqui. Vou almoçar primeiro, porque eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Aí a gente vai almoçar e começar as gravações. E eu vou começar o quê? Um vlog novo pra vocês, né, gente? Porque esse vlog aqui, ó, já foi dois dias já, meu amor. Dois dias de eu gravar o vlog. Hoje eu fui lá arrumar meu cabelo no Rara Beleza. Essa semana que vem eu vou de novo. Eu mostro tudo pra vocês, tá? Eu mostro tudo pra vocês. Vou cortar. Eu vou gravar o vídeo só do meu corte, da finalização. Tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Que eu não cortei ainda. Tô com dó, tô com dó. Porque eu tenho dó de cortar cabelo, gente. Vocês não tem noção. Parece que tá arrancando um filho de mim. Mas eu vou ter que cortar. Não tem jeito. Eu tenho que cortar uma hora ou outra, eu vou ter que cortar. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia. Beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.